Vocês viram esse caso absurdo de uma moça que gravou o ex-namorado invadindo a casa dela? Porque ela falou pras autoridades que ele tava perseguindo ela, as autoridades não acreditaram, a polícia não acreditou, então ela começou a filmar ele invadindo a casa dela. Então ela tá dormindo na cama, é um horror, ela tá dormindo, de repente ela ouve um barulho, ela liga o celular e ela sai pela casa com o celular ligado e encontra o cara dentro da casa dela, começa a gritar com ele, que celular aqui, sai daqui, sai daqui, não sei o que. E tem outro que ela já começa a ouvir um barulho do lado de fora da casa, ela vai até a janela e fica filmando ele pulando o muro pra entrar na casa dela. Como a polícia não acreditou nela, o que ela fez? Ela pegou, começou a fazer esses vídeos e colocaram na internet pra ver se alguém dava alguma bola, pra ver se alguém fazia alguma coisa. É um absurdo, mas não é tão incomum assim, mulheres serem perseguidas por ex-namorado. Eu tive dois ex-namorados que me perseguiram. Um falou que tava doente, descobriu que tava doente, mas que não ia se tratar porque preferia morrer. E tipo, falou isso pra mim, porque ele tava muito infeliz. Então eu avisei a família dele e eles me odeiam até hoje, né? Falaram pra eu nunca mais entrar em contato, foi um horror. O segundo, eu ia estrear um espetáculo e no ensaio geral eu recebi uma ligação dele falando eu vou fazer uma bobagem, a culpa é sua. No ensaio geral de um espetáculo que começava no dia seguinte. Ele tomou remédio, tentou se matar, falou que a culpa era minha. Depois que ele melhorou, ele falava no trabalho que ele ia me sequestrar e que ia ser lindo. Olha o grau. Eu entrei em contato com o médico que tava cuidando dele, psiquiatra, falei o que tava acontecendo e o cara falou que eu deveria ter medo mesmo. Esse cara me perseguia, rondava a minha casa de madrugada, ele tava lá, as pessoas viam ele lá e ele entrou na minha casa quando eu não tava. Nessa época eu morava com a minha irmã. Uma das minhas irmãs também foi perseguida por um namorado que ficava ligando de madrugada no fixo da nossa casa na época pra saber se ela tava em casa. Mas assim, ele ligava a noite inteira, ligava de dia. Foi um cara que deu muito trabalho pra família inteira. Aí a gente tava falando desse caso essa semana, eu e algumas amigas e um monte de mulheres começou a relatar que foi perseguida, que a irmã foi perseguida, que uma prima foi perseguida por ex-namorados. E eu não tô falando de uns caras que eu não conhecia. Eu conhecia a família dessas pessoas. Eles eram meus namorados. Meus pais conheciam os pais dessa pessoa, né? Um era de Pato Branco, outro era de Curitiba. Então não tô falando de alguém assim que não tinha casa, que não tinha família, que não tinha nada. Tô falando de pessoas extremamente comuns. Famílias comuns, gente comum. Tem uma frase de uma feminista que diz isso. Feminismo é a ideia radical de que a segurança das mulheres é mais importante que o sentimento dos homens. Decoraram? É muito importante. Feminismo significa a segurança das mulheres ser mais importante do que o sentimento dos homens. Obviamente. Porque o que esses homens que perseguem dizem? Eu te amo. Eu não vivo sem você. Eu vou te sequestrar e você vai ser muito feliz comigo. O cara lá, ele também, quando a menina pega ele invadindo a casa, ele fala, não, veja bem, eu te amo, você é meu amor. Como se o sentimento dele desse o direito dele de invadir a minha vida, a minha privacidade e mandar em mim e achar que o que ele sente é mais importante do que o que eu quero, do que o que eu sinto. Esses homens, eles acreditam que eles são superiores. Que eles têm a importância. E é isso que chama-se machismo. É o homem achar que ele é mais importante que a mulher. Os homens são criados assim, e não é que eles são criados pela mãe assim, que eles são criados pelo pai assim, eles são criados pelos privilégios que eles têm. Eles são capazes de dizer pra nós o que é que a gente tá sentindo. Você fala, eu não quero mais namorar você, eu quero seguir por um outro caminho. Ah, não, você me ama. Eu sou o cara certo pra você. Não, mas eu quero uma outra... Não, você vai fazer assim, desse jeito que eu tô pensando. Na verdade, você não tá pensando isso. Tipo, é uma cara de pau, com uma arrogância que eles não percebem. Ai, Chile, mas você tá generalizando. Tô. Porque eu tô falando da maioria esmagadora. Só sai disso o homem que decide, por vontade própria, se ligar e mudar. E aí tem gente que diz, ah, mas tem mulher que gosta. Tem mulher que gosta de relacionamento assim, tem mulher que gosta de apanhar. Acontece que no dia que ela fala, eu não quero mais, ela é morta. Duas mulheres são mortas por dia no nosso país. Geralmente pelos companheiros, quando elas dizem, eu não quero mais. Quando ela dá um basta, ela fala, chega, o cara mata ela. Os homens que perseguem, eles são agressores e eles acham isso normal. Eles não percebem que tem uma coisa errada, porque eles amam. E se eles amam, tudo é permitido. Acontece que se tem uma coisa que não é amor, é isso. A sua segurança é mais importante do que qualquer coisa. Ele pode jurar 24 horas por dia que te ama. Se ele tiver esses comportamentos, fuja, fuja, fuja. Porque o que ele sente de verdade é superioridade. E não tarda ele mostrar isso com força física. Olha o caso dessa moça que tem a casa invadida pelo ex-namorado. A polícia se recusa a dar queixo como invasão de propriedade. Por isso que ela começou a colocar os vídeos na internet. Eu conheci a promotora de justiça do estado de São Paulo, depois de uma palestra que ela deu. Onde ela falava que nenhum caso que ela pegou era mentira. Ela nunca pegou uma denúncia falsa. Pelo contrário, as denúncias são verdadeiras. Aí a mulher fazia a denúncia. Muitas vezes o cara vinha todo de mansinho. Eu te amo, me desculpa, não sei o que. Ela perdoava e era morto por esse cara. Porque segundo as palavras da promotora, esses homens são sedutores sociais. Todo mundo adora eles. São caras boa pinta, boa praça, acima de qualquer suspeita. Tem sempre uma fila de gente pra depor que aquele cara é o melhor cara do mundo. Mas quando ele entra em casa, ele é um monstro com essa mulher. Um monstro com a esposa. Bate, agride, manipula. Proíbe que ela faça coisas, que ela estude, que ela veja os amigos, que ela saia. Faz um controle financeiro. Às vezes o dinheiro que ela ganha, ele mesmo controla. Sedutores sociais. Gravem isso. Caras bacanas, legais, que te envolvem completamente no primeiro momento. Mas que na verdade acham que você é menos do que lixo. Apenas algo pro ego deles ficar inflado, pra dar prazer. Se ele tá triste, você tem que cuidar. Se ele não tá se sentindo amado, a culpa é sua. Se o trabalho foi ruim, ele desconta em você. Você vira o centro de dar prazer e alegria pra esse cara. Se ele não tá se sentindo amado, a culpa é sua. Se vocês terminam, a culpa é sua. Se vocês brigam, a culpa é sua. E ele ainda te dá no auge da arrogância dele, autorização pra fazer só o que ele quer. Ir onde ele quer, vestir o que ele quer. E fazer o que ele autoriza você fazer. Manipulando cada passo desse relacionamento. Isso não é um relacionamento, gente. É cativeiro. E muita gente vai te dizer, nossa, mas também fui namorar um cara desse. Tem dedo podre. Não sabe escolher. Não cai nessa. Eu não tenho dedo podre. Já caí na mão de gente muito perversa. Isso acontece porque eles realmente acham que podem mandar na gente. Não tem a ver com você. Tem a ver com eles. A gente tem que parar de assumir essa culpa. Esse cara que entra na casa da namorada, ele não tá preocupado com ela. Com as escolhas dela. Ele só quer saber dele mesmo. A gente tem que começar a dar o nome aos bois. A cada 11 minutos, um homem estupra. A cada dia, dois homens matam suas companheiras ou ex-companheiras no Brasil. Não é o ciúme que mata elas. São pessoas com nome, RG e CPF. Homens fazendo a escolha de matá-las. A gente tem mania de dizer que duas mulheres são mortas por dia. Que uma em cada quatro mulheres são estupradas no Brasil. Mas nós temos que começar a dar carga a quem pertence. Falar dos homens. Porque no fim das contas, se esse cara não invadir a casa da namorada, não tem invasão. Se os homens não matarem as companheiras, não tem morte. Pra acabar com o estupro, é só parar de estuprar. Não tem nada a ver com as vítimas. Isso já aconteceu com você? Você já foi perseguida por um namorado ou ex-namorado? Conta pra mim aqui nos comentários pra gente mostrar como isso acontece muito aqui no país. Não tem nada a ver com o estupro, não tem nada a ver com o estupro, não tem nada a ver com o estupro.